E hoje pela manhã, um grupo de manifestantes ocupou o saguão do prédio do Instituto Nacional do Seguro Social, o NSS, no centro de Porto Alegre. O protesto é contra a reforma da Previdência Social e de algumas mudanças, como o aumento da idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres para 65 anos e o aumento do tempo de contribuição. Os manifestantes saíram encaminhada pela Avenida Borges de Medeiros em direção ao INSS da Jerônimo Coelho. Dois pontos da Avenida Senador Salgado Filho foram bloqueados. Em declaração, o presidente Michel Temer afirmou que a Previdência é deficitária. O grupo classifica o argumento como falso. A Central de Trabalhadores do Brasil sustenta que a receita líquida, abrangente à saúde, assistência e previdência, fechou 2016 com lucro de mais de 11 bilhões de reais. O prédio foi desocupado ainda pela manhã e a manifestação foi pacífica.